Senhor presidente Lucas Manequinha, demais vereadores, todos que nos assistem, uma excelente noite a todos. Quer dizer, excelente tarde, né? Então, hoje eu venho aqui para agradecer novamente a emenda que nós acabamos de receber do nosso senador Jorginho Mello, ele que destinou 400 mil reais ao nosso hospital regional de Ibiguassu. Ali, com toda certeza, hoje pela manhã foi um evento muito bom, essa emenda, ela veio da nossa ex-vereadora aqui, Salete, né? Então, nós queremos agradecer a todas as pessoas realmente que estiveram ali presentes e, com toda certeza, vimos tudo aquilo que o hospital possa se transformar daqui para frente. Então, nós também tivemos ali a presença do nosso pré-candidato, né? Alex Verli. E a gente conversamos com o Márcio e a gente vai trazer também, né? Da bancada do PL, a gente vai trazer um recurso para a gente estar destinando ali na ampliação e melhorias dos serviços que o hospital, ele tem para nos desenvolver. E, na nossa comunidade, nós temos um senhor que ele fez uma cirurgia e essa cirurgia, ela deu uma intercorrência. Então, ontem, domingo à tarde, eu fui fazer a visita para ele e logo eu já encaminhei o pedido ao Márcio. Então, quando a gente tem pessoas, é o que eu falo para todo mundo, quando a gente tem pessoas que realmente querem trabalhar, o Márcio prontamente hoje, 8 horas da manhã, ele viu todo o caso e ele foi lá e já entrou em contato com esse nosso munícipe, já fez a marcação, né? Visto a urgência dele, para agora, para sexta-feira. Então, é o que eu sempre costumo dizer e quero subir aqui sempre para agradecer as pessoas que não lutam apenas por uma bandeira ou por um partido, mas sim pelas causas da nossa comunidade. Então, eu quero agradecer muito, nesse momento, ao nosso senador Jorginho Mello, as pessoas que tiveram nessa caminhada para conseguir essa emenda e vamos em frente. Gratidão a todos e uma excelente noite.